Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Ai, Jesus amado! Oi, gente! Tudo bem com vocês? É... Hoje é quinta-feira de noite, eu tava lá embaixo, tava tomando café lá embaixo, ó. Com a minha mamilis. Ai, subi agora, tomei um banho. Tá tudo limpinho, gente! É... Eu gravei um vídeo super legal hoje pra vocês, dando uma ajeitadinha aqui em casa. Daí eu tomei um banho, editei vídeo e desci pra poder... Ai, gente, meu computador tá tão bonitinho, cachadinho, ó. Tô bonitinho! E daí eu desci pra poder ficar lá embaixo com a minha mãe um pouquinho. Então, vamos café, ficamos lá papiando eu, minha mãe, minha irmã, Juninho, meu cunhalho, todo mundo lá papiando. O Leonardo deve estar chegando por aí já. Eu tava editando o vídeo mais cedo assistindo o Dr. House, ó. Eu adoro, gente! Adoro! É, vamos lá. Vou gravar um videozinho agora à noite pra vocês. Eu tenho aqui carne de bife que eu fiz ontem na janta. Sendo que eu acho que eu vou fazer um bife com... Vou fazer um arroz. Eu queria fazer um macarrão. Mas eu não vou fazer carne moída se eu tenho ali carne pra poder fazer o que pode estragar, né? Então, eu não sei. Se eu faço um purezinho com bife... O que vocês estão olhando pra mamãe? É! Tô lavando o arroz aqui, gente. O Leonardo chegou ali e as meninas ficaram alvoroçadas ali. Falta morrer. Do coração. Lavando o arroz aqui. Vou fazer uma batatinha frita. E o bife. Sendo que o bife eu tenho que cortar ele, porque ele tá muito grosso. Que é pra morder, fica difícil, sabe? Nossa! Ó, eu lavo o arroz. Tem dia que eu lavo, tem dia que eu não lavo. Mas esse arroz aqui eu tô lavando. Sei lá, eu tenho a impressão que ele fica mais branquinho. Tô fazendo aqui, gente. O arroz já deu uma douradinha. Ai, gente, cheirinho de alho é tudo de bom, né? Ai, que delícia. Cheirinho de alho é tudo de bom. Vou deixar dar uma refogadinha. Vou botar o sal. Leonardo tá me sacaneando ali, né? Ai, gente. Vou botar um sal. Aqui no arroz. Aqui eu fiz três... xícaras de arroz. Porque aí vai ficar hoje e amanhã e sobrar pro almoço de sábado, gente. Porque aí hoje que entra no micro-ondas fica fresquinho. Fiquem tranquilas que não é muito sal, tá? Eu não gosto de comida salgada. Muito pelo contrário. Leonardo, minha comida é salgada sim ou não? Fala daí. Não. Porque a comida da mãe do Léo... A comida da mãe do Léo, gente, é bem puxadinha no sal. Bastante, sabe? Tanto que quando eu vou comer lá, eu sinto muita diferença. Muita, muita, muita diferença, sabe? Já a minha e a da minha mãe, não. Nossa, a comida eu não gosto antes de fazer salgada, não. Botar água. Eu vou cortar o bife, porque o bife tá muito grosso. Fazer uma batatinha frita e vai ser nossa jantinha de hoje bem... Bem rapidinha. Já tenho feijão. Amanhã acho que eu vou ter que botar... Feijão pra temper... Feijão pra cozinhar. É, amanhã eu vou ter que colocar feijão pra cozinhar. Tô dando uma refogadinha boa pra ficar bem gostoso esse arroz. Só no alho, não coloquei cebola. Olha o barulhinho, gente, do arroz. Ai, que delícia. Vou cortar a carne aqui. Ela tá temperada, gente, já? Ela tá grossa. Sabe? Ah, agora a minha faca tá colo. Olha isso. Agora sim. Molhei. Consegui amolar a bicha. Nunca tinha conseguido amolar a faca. Comprei uma pedra. Comprei não. Na verdade eu já tinha uma pedra boa ali. Mas eu não tinha paciência, sabe? De... Amolar. Olha as facas ali é boa, mas... Pra carne assim não é não. Deixar assim mais fina. Que é ruim de comer. Que é ruim de comer. Aqui tem essa batatinha. Eu vou colocar aqui na fritadeira. Pra poder fazer. O arroz já tá pronto. Não vou botar muito não. O arroz já ficou pronto. Só um pouquinho de batatinha, ó. Gente, a paixão do Leonardo é batata frita. Ele é apaixonado por batata frita. Aí eu vou fazer aqui. Eu boto 200 graus. 15 minutos. E vou mexendo. Vou virando aqui. E... O arroz já tá pronto. Fui. Se inscreva no canal. 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 Já jantamos. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Tampo. E... 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 E...